A Aventura de hoje começa no Pequeno Castelo A Fada do Dente Chega de brincadeiras por hoje! Está na hora do Ben ir para casa. Ah, podemos brincar só mais um pouquinho? Não, Holly, é hora de dormir. É sua hora de dormir também, Baba Plum? Ora bolas, não. Eu trabalho a noite toda. Você trabalha a noite toda? Eu sou uma fada do dente. Você é uma fada do dente? Sim. Quando uma criança perde o dente de leite, ela coloca embaixo do travesseiro antes de dormir. Então eu pego o dente e deixo uma moeda no lugar. Puxa! Quando seu dente cai, quem é que você chama? A fada do dente! Uh, emocionante! Tenho que buscar o dente de uma pequena menina hoje. Podemos ir com você, Baba? Hum, só se ficarem bem quietinhos. Não podemos acordar a menina, ouviram? Podemos ficar quietos, não é, Ben? Duendes são ótimos em ficar quietos. E eu sou um duende! Ah! Minha nossa! Por isso não existem duendes do dente? Só fadas do dente! Está muito tarde para fazerem tanto barulho. Não devia ir para casa, Ben. Ele quer ver a Baba como fada do dente. Mas você tem escola amanhã, Holly. Amanhã é feriado escolar. Mas é muito escuro lá fora. A princesa Holly está precisando treinar seu voo noturno. Mas ser uma fada do dente pode ser um trabalho muito perigoso. Teremos muito cuidado. Mas... Por favor, podemos ir? Está bem. Contanto que fiquem perto da Baba. Oba! Quando o seu dente cai, quem é que você chama? A fada do dente! Babá, por que a mamãe disse que ser uma fada do dente era perigoso? Há muitas coisas com as quais devemos ter muito cuidado quando voamos à noite. Por exemplo... Teias de aranha, por exemplo. Boa noite, Dona Aranha. Desculpe estragar sua teia. Mas é que o jovem duende não é muito experiente em voo noturno. Ufa! Tchau! Obrigado, Baba Plum. Babá, com o que mais nós temos que ter cuidado? Janelas. Onde? Onde veio isso? Muito bem, Holly. Você achou a casa da pequena menina. E aquela é a pequena menina. Ela não parece muito pequena. Puxa! Olha que menina grande! Shhh! Ela também tem orelhas bem grandes para nos ouvir. Então, por isso, façam silêncio. Sigam-me. Ela é muito bonita. Não tão perto, princesa Holly. A respiração dela está me puxando. Bata as asas. Como eu dizia, devemos ter muito, muito cuidado. Esta é a parte mais difícil. Eu preciso tirar o dente debaixo do travesseiro sem acordar a pequena menina. Como? Travesseirinho. Sobe, sobe, sobe. Uau! Aí está ele. Está preso. Um, dois, três. Puxa! Obrigada, Ben. É isso que eu chamo de dentão de leite. Mas e a moeda, Baba Plum? Aqui está. Essa não. O que foi? Ah, a menina escreveu uma carta. Que coisa! Eu adoro receber cartas. Mas as crianças sempre querem uma resposta. Agora vamos ter que voltar de novo. Eu posso ler. Querida fada do dente, como é viver na fadalândia? Fadalândia? Isso faz parecer um lugar bobo de faz de conta. Ela perguntou sobre duendes? Ah, não, Ben. Talvez não tivesse mais espaço no papel. Mas ela diz assim, com amor, Lucy. Que nome mais lindo. Cuidado, Princesa Holly. Não podemos acordá-la. Baba, o que acontece com o dente agora? Entregamos para os duendes e eles cuidam do resto. Por aqui. Tomara que não tenha ninguém na frente. Assim podemos deixar o dente ir embora. Boa noite. Posso ajudá-la? Olá. Entrega de dente. Já preencheu seu relatório do dente? Já. Estou vendo que faltam alguns detalhes. Onde o dente foi achado? Ah, embaixo do travesseiro. Embaixo do travesseiro. Puxa, você não colocou nem o nome da menina. Sabemos esse. O nome dela é Lucy. 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 Ela nos escreveu uma carta. Ah, uma carta. É preciso ter uma resposta antes do amanhecer. Ah. Eu escrevo. Cara Lucy. Hum. É muito legal no pequeno reino. Existem muitas fadas. E muitos duendes. Certo, Ben. E existem muitos duendes também. Com amor, Princesa Holly. E duende Ben. E duende Ben. Beijo, beijo, beijo. Agora temos que levar de volta. Precisamos ser rápidos. Está quase amanhecendo. Bem-vindo alguém. Para baixo da cama. Esta deve ser a mãe da Lucy. Essa não. A janela está fechada. Como nós vamos sair? Isso, você. Deixa com um duende. Duendes são ótimos reabrir janelas. E eu sou um duende. Pare, Ben. Vai acordar a Lucy. Ah, desculpe. Eu acho que vamos precisar de mais um duende. Vou chamar mais duendes. Onde consigo sinal para o meu celular? Não fique muito perto, Ben. O que o babá disse? Ah, sim. Bata as suas asas. Mas eu sou um duende. Eu não tenho asas. Certo. Bata os braços. Olá. Devia estar dormindo. Você não devia ver a gente. Quem são vocês? Ah, eu sou Holly. Sou uma princesa fada. Uma princesa fada de verdade? Com asas e varinha e tudo mais? Sim. E este é Ben. Ele é um duende. Oi, Holly. Oi, Ben. Ah, eu lhe escrevi uma carta. Obrigada. Ai, é tão pequena. O sinal está péssimo. Duende ancião sábio. Baba Plum, por acaso você não sabe que horas são? Eu não liguei para saber as horas. Estamos numa casa grande e fecharam a janela. Preciso de duendes para nos resgatar. Entendo. De quantos duendes precisa? Todos eles. Nós entramos pela janela, mas agora está fechada. Pronto. Está aberta. Obrigado, Lucy. Foi um prazer conhecê-la, Lucy. Mas nós não devíamos acordá-la. Está tudo bem. Vou fingir que estou dormindo. Tchau, tchau. Vejo que acordaram a menina. Foi sem querer, babá. Ah, tudo bem. Elas sempre acordam. Duendes ao resgate. E cadê a janela que precisa ser aberta? Acabou de entrar por ela. Mas esta janela já está aberta. Sim, conseguimos abrir. Não precisamos mais de vocês. Desculpe. Desculpe. Você acabou de tirar da cama todos os duendes do nosso reino. Psh, psh. Pode fazer silêncio? Claro que posso. Duendes são ótimos em fazer silêncio. Estamos duendes. Não! É por isso que duendes não são fadas do dente. Vocês são muito barulhentos. Está tudo bem, Lucy? Ouvimos barulho. Tudo bem. Ela está dormindo. Podem sair agora. Ufa! Tchau, Lucy. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, Ben e Holly. Podem nos dar uma carona? Estou muito cansada para voar. Subam a bordo. Foi divertido. Quando o seu dente cai, quem você chama? A barulho do dente. A aventura de hoje começa na fazenda dos duendes. Vacas! Por aqui para o passeio à fazenda dos duendes. Então, crianças, quem sabe me dizer de onde vêm as cenouras? Elas vêm da fazenda dos duendes. Sim, Baba Plum. E alguma criança sabe dizer de onde vêm as cenouras? Da fazenda dos duendes. Da fazenda dos duendes? Muito bem. Capacetes, por favor. E venham por aqui. Agora, que animal nos fornece ovos? Ovelha! Não, Strawberry. Ovelha, não. Galinha! Sim, Jake. Isso mesmo. Viram só? A fazenda dos duendes nos fornece toda a comida de que precisamos. E quanto ao leite? Ah, o leite vem de animais bem grandes. Elefantes? Não, elefantes não. O leite vem das vacas. Mas não temos vacas na fazenda dos duendes. Então, onde as vacas vivem? Na fazenda grande. Podemos ir à fazenda grande? Quero ver as vacas. Vamos? Não, não, não. A fazenda grande é muito perigosa para duendes e fadas visitarem. Ora, duende ancião sábio, você está exagerando. E o que é que uma fada entende de animais? Fadas adoram animais, não é, meninas? Principalmente gatinhos fofos. A fazenda grande é cheia de animais grandes e pessoas grandes com pés grandes. Eu já estive na fazenda grande e foi tudo bem. Quem quer ir? Eu, 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 eu. Tá certo. Venham, crianças. Vivas! Sim, hoje nós iremos à fazenda grande e aprender sobre as vacas. Não sei se a Joeninha deveria vir conosco. Por favor, duende ancião sábio. Então pode ir, contanto que ela se comporte bem. O Gaston gosta de você. Hum, fico lisojeado. Vamos à grande fazenda, fazenda, fazenda. Vamos à grande fazenda para ver as vacas. Aqui está a fazenda grande. Cuidado com a ponta de barras. O quê? Agora, lembrem-se, crianças. Pessoas grandes têm pés muito grandes. E ninguém nunca sabe onde elas vão pisar. Com sorte, não encontraremos nenhuma pessoa grande. Mas se encontrarmos, por favor, calma. Nada de pânico. Duende ancião sábio, aquela é uma das pessoas grandes? Ah, pessoas grandes. Um ônibus de brinquedo. Ah! Por favor, ponha-nos no chão. Tudo bem. É a Lucy. Ela é só uma garotinha. Ela é uma garotinha bem grande. Ela é gigante enorme. Oi, pessoal. Oi, Lucy. Oh, quantas fadinhas. Saiba você que eu não sou uma fada. Sou um duende. Você tem asas? Sabe voar? Os duendes não voam. Sabe fazer feitiços mágicos? Duendes não fazem mágica. Ah, então o que sabe fazer? Duendes fazem... muitas coisas. E somos duendes! E somos fadas. Sem varinhas, por favor, fadas. Fazenda não é lugar para mágica. Como pode ver, Lucy? Este é um duende bem mandão. Lucy, nós queremos ver de onde é que vem o leite. Nós queremos ver as vacas. Pode nos mostrar, por favor? Sim. Sigam-me. Essas são as galinhas. Sim, nós sabemos. E sabemos o que as galinhas nos dão. Não é, crianças? Ovos! Isso, Jake. Olá, galinhas. Algumas fadas e duendes vieram ver vocês. Naturalmente, as galinhas são criaturas muito tolas. Justamente por serem tão grandes. Mas eu sou grande e eu não sou tola. Ah, sim. Desculpe, Lucy. Estas são as ovelhas. Ah, sim. E quem sabe dizer o que as ovelhas nos dão? Ovos! Não, não. As ovelhas nos dão um lão. O que a ovelha disse? A ovelha disse meh. Mas o que meh significa? Meh significa meh. Ora, ora. As ovelhas são animais realmente muito tolos. Mas o Rex é muito esperto. Quem é Rex? Rex gostou de você. Ah, fico lisonjeado. O Rex é um cão pastor. Vejam só. Rex está juntando as ovelhas e levando-as em segurança para o corral. Puxa! O Gaston quer fazer também. Você é muito pequeno para cercar ovelhas, Gaston. Oh, que barulho é esse? Ficou tudo escuro. É a Bessie. E quem é Bessie? Bessie é uma vaca. Uh, uma vaca! Ela gostou de você. Então, crianças, o que é que a vaca nos dá? Uma baita lambida! Sim. E o que mais? Leite! Muito bem! Mas ela não trouxe leite com ela. Trouxe sim. Veja só. Tudo bem, Bessie. Eu vou ser bem delicada. Puxa! E aí está. É daí que vem o leite. Da vaca. Outra coisa interessante sobre as vacas é que elas sempre se sentam quando vai chover. Baba Plum, isso é só um conto de fadas bobo. É verdade. As vacas se sentam quando vai chover. Sim, 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 sim. Mas que belo exemplar de uma fêmea bovina quadrúpede. Acabei de sentir um pinguinho de chuva. Estas são as tetas da vaca. Sim. Com certeza senti pingos de chuva. Ah, duende ancião sábio. Talvez seja melhor sair de baixo da vaca. Se ao menos eu pudesse ver mais de perto. Oh, céus. Está chovendo e eu não trouxe meu guarda-chuva. Mas e o duende ancião sábio? Ele está debaixo da vaca. Pelo menos ele está seco. Lucy, pode pedir a Bessie para se levantar, por favor? Estou muito. As vacas nunca levantam quando está chovendo. Baba Plum, agora você pode usar mágica, se desejar. Achei que não gostasse de mágica. Quero que me tire daqui. Já que insiste. Eu insisto. Abra a casinha, levante vaquinha. Então, o que eu dizia? A última coisa que você disse foi... Foi este som que você fez quando a vaca sentou em cima de você. Obrigado, Strawberry. Não! É uma tempestade! Todos para dentro do ônibus! Lucy! É melhor você entrar! Mas não posso! Preciso levar todos os animais para o celeiro antes. O Rex pode ajudar! Mas e a Bessie? As galinhas? Eu posso tentar levá-los para o celeiro por mágica. Ah, não! Está muito molhado para a minha varinha funcionar. Está funcionando! Veja! Não é mágica! É o Gaston! Ele está imitando o Rex, o compastor! Gaston é uma joaninha pastora! Muito bem, Gaston! Obrigada pela ajuda! Aqui, levem um pouco de leite. Ah, que gentil! Viva a Lucy! E viva as pequenas fadas! E os duendes! Viva! Vamos à grande fazenda! Fazenda, fazenda! Vamos à grande fazenda! Para ver as vaquinhas! A aventura de hoje começa na Grande Árvore dos Duendes. O piquenique da Lucy! Bem, crianças! Estão todos prontos para o passeio na Fábrica dos Duendes? Sim! Por aqui, por favor! Todos a bordo! Próxima parada, andar 99. Segura e firme! Por favor! Liga! Sim! Sim! Já chegamos! A Fábrica dos Duendes! Minha nossa! Olhem só quanto lixo! Vocês não limpam isso aqui? Isso não é lixo, Babá Plum! Essas são as matérias-primas que usamos para fazer os brinquedos. As garrafas plásticas são transformadas em massa. As latas de metal velhas são transformadas em engrenagens de mecanismos. E os papéis e cartões usados vão para essa máquina de polpa. E são amassados e viram folhas lisas, que são dobradas para formar caixas para nossos brinquedos. Puxa! Puxa! É muito inteligente! Duendes são inteligentes! E somos duendes! Por aqui! E... 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 A Fábrica dos Duendes nunca para! A Fábrica dos Duendes parou! O quê? Pequeno problema! Eu receio Duende Ancião Sábio! Acabaram nossos plásticos, metais e papéis velhos! Vamos criar por mágica, então! Não! Não! Mágica não! Somos duendes e nós... Não fazemos mágica! Então, o que vamos fazer agora? Simplesmente iremos à Grande Torre dos Duendes! Oh! Para a Grande Torre dos Duendes! O que é a Grande Torre dos Duendes? Oh! É um lugar incrível! Eu nunca ouvi falar! A Grande Torre dos Duendes fornece todas as coisas de que precisamos para fazer brinquedos! Como isso acontece? Quando as pessoas grandes fazem piqueniques no Pequeno Reino, elas colocam as garrafas plásticas, latas de metal e papéis usados dentro da Grande Torre dos Duendes! Chegamos! Aí está! A Grande Torre dos Duendes! Onde? Só vejo uma lata de lixo! O quê? Pessoas grandes e fadas podem chamar isso de lata de lixo! Mas para nós, é a Grande Torre dos Duendes! Por que está usando essa roupa engraçada? Não é uma roupa engraçada! São roupas de segurança! A Grande Torre dos Duendes pode ser muito perigosa! E muito fedida! Lá vai! Continue! Está quase lá! Achou muitas coisas aí para fazer brinquedos? Ainda não! Está meio escuro! Eu vou descer e olhar mais de perto! Puxa vida! Acho que a Grande Torre dos Duendes está vazia! Mamãe! Papai! Eu posso... Pai, estou ouvindo pessoas grandes! Temos que sair do caminho delas! Pessoas grandes têm pés muito grandes! Venha, Rex! Foi um piquenique adorável! Vamos arrumar! Tá, papai! Eu levo o lixo para a lata! Obrigada, Lucy! Venha, Rex! É o som de pessoas grandes! Rápido! Saia logo da lata! O quê? Como é que é? Eu falei saia de dentro da lata! Não é uma lata! Essa é a Grande Torre dos Duendes! Saia logo daí, seu duende bobão velho! O que foi que você disse? Uh, uma fadinha! Oi! Uh, e outra fadinha bem fedida! Eu não sou uma fadinha fedida! Eu sou um duende fedido! É aquela garota que conhecemos na fazenda! É! É a Lucy! Olá, Ben! Olá, Holly! Estamos fazendo um piquenique! Olha, Gaston! É o Rex! Ele gostou de você! Porque você é fedido! Encantado! Com certeza! Uh! Trouxeram todos os seus amigos da Fadalândia! Isso não é a Fadalândia! É o Pequeno Reino! Esses são os caminhões! Certo! Levantar, levantar, levar, levantar! Agarrar, 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 agarrar! Mas por que querem todas essas coisas? Nós usamos para fazer brinquedos! Puxa! Eu amo brinquedos! Mas o que vocês fazem com todas as comidas fedidas? Elas viram ótimos adubos para nossa fazenda! Voltar para a árvore dos duendes! Vamos levar isso para a fábrica dos duendes sem demora! Puxa! Olha só essa árvore! Tem várias janelinhas nela! Será que... Será que tem alguma fada aí dentro? Tudo bem, mãe! Essa é só a nossa amiga Lucy! Ah, tá! Prazer em conhecê-la, Lucy! Olá! Tome um pequeno presente para lembrar de nossa visita! É nosso novo brinquedo! Direto da fábrica! Puxa! Obrigada! Ele foi feito com meu lixo? Foi! Por isso somos muito grátis a você por colocar lixo na grande torre dos duendes! O que é a grande torre dos duendes? Ele quis dizer a lata de lixo! De nada! Obrigada por me mostrar a sua árvore! Eu sempre achei que as fadas vivessem em castelos! Pela última vez! Nós não somos fadas! Somos duendes! Eu moro num castelo, Lucy! Venha ver! Puxa! Um castelo de fadas de verdade! Tudo bem, papai! Essa é a Lucy! A garotinha! Olá, Lucy! Como vai? Ah! Outro pequeno duende! Eu não sou um duende! Eu sou o rei das fadas! Prazer em conhecer, vossa majestade! Lucy, vamos embora! Ah, tenho que ir agora! Obrigado por deixar todas as coisas na lata! Não quer dizer na grande torre dos duendes? Ele gostou mesmo de você! Tchau, Lucy! Volte sempre! Puxa vida! O carro não quer pegar! Olha só! Aqui diz que não tem gasolina no tanque! Sem gasolina! Isso não é bom! Ah! Eu queria poder ajudá-los! Baba Plum! Talvez possa resolver isso com um pouco de... Coisas de fada! Coisas de fada? O que é isso? Ah! Você sabe! A coisa que vocês fazem com a varinha! Ah, quer dizer mágica, duende ancião sábio? É! Mágica! Muito bem! Façamos mágica! Trovão e relâmpago! Vento a soprar! Vá, carro! Vá, vá, vá! Pronto! Pó de fada suficiente para chegar em casa! Oh! Não temos mais gasolina! Mas ainda assim o carro está andando! Talvez este carro seja tão moderno que não precise de gasolina! Vamos perguntar na loja! Tchau, Lucy! Volte sempre! Obrigada por consertarem o carro! Lucy, com quem você está falando? Conheci alguns doentes e fadinhas! Ah! Sei! O carro está brilhando hoje! Eu nunca o vi tão relucente! É pó de fada! Que imaginação fértil! A aventura de hoje começa no pequeno castelo! A dona bruxa! Então, a bruxa prendeu a fada e todos os duendes numa grande gaiola! Socorro! Socorro! Gritaram eles! He-he! Eu nunca soltarei vocês! Disse a bruxa! Essa não! Por que ela prendeu todas as crianças? Porque a bruxa era muito malvada e as crianças estavam perturbando ela! Ah! Toda aquela caçada deixou a bruxa com fome! Então, ela comeu um bolo velho mofado! Nhaque, nhaque, nhaque! Eca! Por que ela comeu um bolo velho mofado? É o que as bruxas comem! E bebeu um copo de leite estragado! Glup, glup, glup! Ah! Eca! Depois disso, ela caiu no sono! Ronque, ronque, ronque! Ela dormiu! Disse a fada! Rápido! Vamos fugir! Então, os duendes quebraram a porta da gaiola E a princesa fada pegou sua varinha de volta Uuuuh! E aí? A bruxa acordou! Ah! Voltem já pra gaiola! Gritou a bruxa Mas a fada já havia lançado seu feitiço Zip! Pim! Bambalá! Mágica da bruxa, acabe já! Num segundo, todas as crianças foram libertadas E a bruxa, pesada de tanto que comeu Não conseguiu pegá-las Enfim! É viva! E o que aconteceu depois, mamãe? Ah, a bruxa foi repreendida por ser tão malvada E teve que lavar pratos pelo resto da vida Ah! São terríveis as bruxas Ainda bem que elas não existem de verdade Não é mesmo? Ah, elas existem sim Eu conheço uma que mora na floresta Você jura? Juro! Posso levá-los para vê-las se quiserem Mas ela não vai prender a gente numa grande gaiola? Não! Às vezes as bruxas ficam um pouquinho malvadas Mas só quando realmente a perturbam muito Mamãe! Você acha que devemos ir ver a bruxa? Sim! Por que não? A Baba Plan vai protegê-los E poderão ver por si mesmos o quanto as bruxas são repugnantes Então andem! Vamos lá! Tchau! Divirtam-se! Tchauzinho! Baba Plan, como as bruxas são? São assustadoras? Nem tanto assim, crianças Mas as bruxas são meio fedidas Uuuu! E as bruxas usam magia para fazer feitiços malvados? As bruxas dificilmente usam magia E, aliás, elas não são muito boas nisso Chegamos! Esta bruxa não faz um feitiço há mais de cem anos Uuuu! Toque, toque! Quem é? Baba! Que babá? Baba Plan! Oh, Baba Plan! Por favor, entre! Me surpresa! Uma fada de verdade! Um duende! Sim! Esta é a princesa Holly e o duende Ben! Aproxime-se para eu poder olhar melhor para vocês dois! Viram? Ela não é nada assustadora Só um pouco fedida O que disse? Não toquem nada, crianças! Por que nós não podemos tocar? Porque é tudo muito sujo O que disse? Não se preocupe, querida Eu só queria mostrar às crianças como vive uma bruxa de verdade Oh, entendi Vocês aceitam leite de rato e bolo de linhoca? Ah, não, muito obrigada, dona bruxa Desculpa, mas já comemos Oh, dona bruxa Nós podemos fazer algumas perguntas sobre a vida de bruxa? É claro Perguntem o que quiserem A senhora é boa em fazer magia Bom, eu não gosto de usar mágica hoje em dia, por quê? Eu disse As bruxas não são boas em mágica e elas nunca usam O que disse? Oh, dona bruxa Se a senhora usasse mágica hoje em dia, o que a senhora faria? Estou aposentada Então, a senhora não fica mais caçando fadas e duendes? Ah, eu não uso, não Bem, as bruxas não fazem mais nada Elas só têm um cheiro esquisito e fazem bolos horríveis O quê? Quanto à mágica, são completamente inofensivas Ela não deve saber nem fazer um simples feitiço de transformação Eu sei sim Então, por que não muda este papel de parede horroroso? Ora Ou deixa essas poltronas mais confortáveis Babá pare já Podia fazer bolos gostosos Estou avisando Ou criar roupas novas Olha, se você mudar mais uma coisinha Um pouco de maquiagem Lamento ter que congelar a babá plam Ela foi muito rude comigo Acho que a babá não teve a intenção de ser rude, dona bruxa Talvez não Mas ela foi A senhora vai deixar a babá plam congelada pra sempre? Não Se a babá pedir desculpas, ela pode ir Ô, babá plam Peça desculpa, dona bruxa Eu não vou pedir desculpa Eu só estava tentando ajudá-la, sua bruxa rabugenta Então, não vai deixar a babá plam ir? Não Ela precisa de ajuda Tudo bem se fomos embora, dona bruxa? É claro Vocês dois foram companhias muito agradáveis Qual é o plano? Nós temos que avisar o rei Sim O papai pode repreender a bruxa E ela soltará a babá Tchau Ah, tchau Muito obrigado por nos receber, dona bruxa Sim Obrigada, dona bruxa Adeus Tchau Sim Rápido, corre Papai 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 A babá plam deixou a dona bruxa muito zangada E agora a babá está presa como uma estátua Puxa vida Papai Se não fizermos alguma coisa, a babá plam vai ficar congelada para sempre Nós nunca mais veremos a babá Que triste E não haverá mais jantares deliciosos aqui Sem jantares? O quê? Babá plam congelada Isso mesmo Mostre-me onde a dona bruxa mora A babá plam foi rude com a dona bruxa? Um pouco As bruxas podem ser meio ranzinzas Você vai repreender a dona bruxa, papai? Não Eu tenho uma ideia melhor Quem é? Rei Tisto Que Rei Tisto? Ah Rei Tisto Rei Tisto Oh, Vossa Majestade Você deve ser a dona bruxa de quem tanto ouvi falar Por favor, me deixe explicar Sobre sua inteligência, sua gentileza e sua beleza Sem falar de seus pratos maravilhosos Aceito o bolo de minhota? Não, obrigado Eu soube que você congelou a babá plam É verdade, mas eu... Eu entendo completamente o porquê de ter feito isso Entende? A babá plam pode ser muito rude às vezes Mas não é nada, nada inteligente Sim, bom... Tenho certeza de que sendo tão inteligente e gentil como você é E sabendo que a babá não tem como mudar Você a soltará desta vez E além do mais, como vê Preciso da babá para fazer o meu jantar Eu posso fazer o seu jantar, Majestade? É muita gentileza Eu já ia mesmo cozinhar uns sapos no buraco Mas eu preciso da babá plam de volta Eu entendo Só um minutinho Diga, obrigada por me receber, babá Obrigada por me receber Adeus, Dona Bruxa E foi um prazer conhecê-la Fico muito honrada, Majestade Adeus Adeus Papai, você não repreendeu a Dona Bruxa em nada E o senhor disse que a Dona Bruxa era bonita Mas ela é muito feia e fedida Ora, Ben Tem hora certa para dizer a alguém que ele é feio e fedido E hora certa para ser... legal Dizer coisas boas para as pessoas sempre contribui para melhor É bom tê-la de volta, babá plam Obrigada, Holly Sim O que será o jantar? A aventura de hoje começa na grande árvore dos duendes Manhã, tarde e noite Sete da manhã Hora de levantar Ben O café da manhã está na mesa Obrigado, pai Vamos escovar o cabelo, Ben Vamos colocar o seu chapéu de duende Não esqueça do relógio novo Agora está prontinho para a escola Mas mãe, a escola de duendes vai demorar muito para abrir Posso ir visitar a Holly? Eu quero mostrar a ela o meu relógio novo Está bem Mas não deixe de chegar na escola na hora certa Claro que sim Duendes nunca se atrasam E eu sou um duende Senhor duende Temos tanto trabalho pela manhã É o que o diga O galo está cantando, princesa Holly Hora das fadas levantarem Já é de manhã, babá? O café está pronto, Holly Obrigada, babá Agora vamos escovar os seus cabelos, Holly E aqui está sua coroa Prontinho Ai, temos tanto trabalho pela manhã Olá, babá Plã O que foi, Ben? Não tenho tempo para ficar atendendo porta para duendes A Holly pode sair para brincar? Infelizmente, a princesa Holly está muito ocupada Oi, Ben Olá, Holly Ganhei um relógio novo Puxa, é um relógio de verdade? Sim, dá para ouvir ele batendo Ah, sim Sabe contar as horas, Ben? Ainda não Mas nós vamos aprender a contar as horas hoje na escola Sim, e aposto que não quer se atrasar Eu sou um duende Duendes nunca se atrasam Tchau, Holly Tchau, Ben Eu queria ter um relógio E para que, princesa Holly? Se eu tivesse um relógio, eu poderia contar as horas Nós, fadas, não precisamos de relógios Temos formas diferentes de contar o tempo O que, por exemplo, babá? Temos relógios de dente de leão Este é perfeito Como é que um dente de leão conta o tempo? Nós contamos quantos sopros são necessários para soltar todas as sementes Desse jeito Um Dois Três Precisei de três sopros Significa que são três horas Eu quero tentar Um Significa que é uma hora Puxa, então é mesmo uma hora? Que nada É só uma brincadeira Mas o Ben vai aprender a contar as horas de verdade Eu posso ir à aula dele? Ah, está bem Mas aposto que não será divertida Quando o ponteiro grande e o ponteiro pequeno estão apontando para o alto É meio-dia em ponto Olá, duende-ancião-sábio Ah, bom dia, babá-plam Nós podemos participar? Sim, desde que fiquem quietas Pode deixar Hum, bem Quem sabe me dizer como sabemos se o relógio está funcionando? Nós podemos ouvir ele batendo Ah, sim, Holly Muito bem Viu só? Nós fadas sabemos tudo sobre o tempo Mas vocês não têm relógios de pulso nem de parede Temos nossos próprios métodos de contar o tempo Hum, aposto que sim Bem, como sabemos a hora de acordar pela manhã? O despertador toca Correto Eu acordo quando o galo começa a cantar Cocoricó Entendi E como sabemos que está na hora de ir para a cama? Quando o relógio diz que é hora de dormir Sim, correto de novo Eu vou dormir quando a coruja pia Tui-tzu Mas sem relógio Como vocês sabem que horas são? Nós temos relógios de dente de leão Veja Um Posso experimentar? Dois E eu Três Significa que são três horas Pare, pare, pare Isso é tudo tolice de fadas Mas é divertido Diversão não tem nada a ver com contar as horas Aposto que vocês fadas não sabem me dizer que horas são agora É meio-dia Ah, sim, Holly Muito bem Puxa, como você sabia disso? Porque o sol está bem alto no céu Eu sei que é hora do almoço Porque a minha barriga está roncando Que bobagem Oh, alto lá Minha barriga nunca se engana Ah, é hora do almoço A aula está terminada por hoje Olha, gostaria de ir à minha casa brincar hoje é tarde? Sim Então tá Até mais, Arganais Até loguinho, Ratinho Já são quase seis horas Cadê a Holly? Oi, Ben Está atrasada Fadas estão sempre atrasadas E eu sou uma fada Depressa Eu tenho uma coisa pra te mostrar Que barulho é esse? Você vai ver Já chegamos Quase Vem por aqui Olá, princesa Holly Olá, duende ancião sábio Este é o grande relógio dos duendes Puxa O relógio mais preciso de todos O que significa preciso? Significa que ele sempre mostra a hora certa Isso mesmo, Ben Eu acerto todas as noites pelos sinos distantes Eles costumam tocar essa hora Oh, minha barriga está rocando Significa que está na hora do jantar Hora do jantar Hora do jantar Os sinos Os sinos Agora eu preciso ajustar o relógio Mas é só a Baba Plum O que quer dizer? A Baba toca o sino toda noite Quando está na hora do jantar E como a Baba Plum Sabe que está na hora do jantar? A barriga dela ronca O que? Quer dizer que eu venho acertando O grande relógio dos duendes Pelo ronco da barriga de uma fada? Sim Pelo visto, a barriga dela É incrivelmente precisa Está na hora do jantar Tchauzinho, Ben Até amanhã, Holly E a linda princesa viveu feliz para sempre E fim Hora de dormir, Holly Mas papai, a coruja ainda não piou Olha a coruja aí E o dragão feroz devorou a bruxa E todos viveram felizes para sempre E fim Hora de dormir, Ben Mas mãe, o relógio ainda não tocou Está tocando agora Boa noite, Holly Boa noite, Ben A aventura de hoje começa no pequeno castelo O acampamento Oi, Ben Oi, Holly Está pronta para o acampamento? Sim, por favor Por que vão levar uma laranja? É para espantar os gnomos Conhecem o ditado Para um gnomo espantar, uma laranja deve levar O que há de errado com os gnomos? Ah, não queira levar um gnomo num acampamento Eles falam e falam e falam e falam É? Gnomos são iguais aos duendes Mas claro que não Os gnomos são criaturas chatas e rabugentas Que falam e falam e falam e falam e falam Puxa vida, olha só a hora Já devíamos ter saído Tchau, mamãe e papai Tchau, babá Plum Tchau, filha Divirtam-se Cuidado com os gnomos Não se preocupe Temos nossa laranja Eis a programação Um, montar acampamento Dois, pendurar as roupas Três, fazer uma fogueira Quatro Pai, hoje é feriado Relaxe, senhor duende Farei o possível, senhora duende Chegamos Super legal! Vai ter dança também? Podemos cantar canções Não haverá dança nem cantoria Apenas acampamento Eis a barraca Posso armar a barraca com mágica, senhor duende? Holly, eu prefiro que você não faça nenhuma mágica Lembre-se, é um acampamento de duende Os duendes fazem acampamentos há centenas de anos Sabemos armar barracas de olhos fechados Puxa! Uma barraca de duende Viva! Lindo! Agora parece um feriado Sim E significa que há trabalho de feriado para ser feito Trabalho de feriado? Próximo da lista Pendurar as roupas Mas acabamos de chegar Por que você precisa pendurar as roupas? Um acampamento não é um lugar confiável em questão de limpeza Eu vou cortar a laranja Senhora duende Por que a laranja espanta os gnomos? É o cheiro Os gnomos odeiam o cheiro de laranja Oh Pronto Agora estamos seguros Próximo da lista Catar gravetos para a fogueira Tem alguns gravetos aqui Aqui tem mais Certo Já chega de gravetos Oi, gente Um gnomo Posso me juntar a vocês? Ah, bom Obrigado Vou ficar só por uma semana ou duas Ah, não Mas trouxemos a laranja É E eu não teria achado vocês se não fosse o cheiro dessa laranja Mas gnomos odeiam laranja Geralmente sim Sim, mas eu faço uma dieta balanceada Se eu comer dez tortas e vinte pudins de leite Eu preciso balancear tudo isso comendo uma fruta Vamos fazer a fogueira Como se faz uma fogueira, senhor duende? Esfregue dois gravetos bem rápido Desse jeito Você tem que esfregar os gravetos um pouco mais rápido Vocês gostariam de ouvir alguma coisa interessante que eu sei sobre gravetos? Gravetos crescem em árvores Não é interessante? Estou bem aquecida agora Isso é porque o fogo é quente Estou com fome Eu também Que surpresa Eu quase não comi nada hoje Só comi dez tortas Uma tigela cheia de batata frita Trinta bolos de maçã Puxa, é muita coisa Um pão de ló Uma centena de salsichas E aquela laranja Achei que tinha dito que estava de dieta Uh, estou Tem certas coisas que eu não como Eu não como pedra, madeira e aparelhos de televisão Mas ninguém come essas coisas O quê? Estão de dieta também? Eu não sabia que isso estava na moda Valeu, jantar, senhora duende Torta de cebola e queijo Uh, muitíssimo obrigado Está gostoso Sim, está crocante Uh, muito bom O que é isso? É uma coruja Ela tem olhos muito grandes Vocês por acaso gostariam que eu contasse um fato incrível sobre as corujas? Ah, vou aceitar isso como um sim A coruja é na verdade um pássaro Ela tem olhos grandes que é para ver as coisas Seis horas, hora de dormir Vou apagar a fogueira Não pode deixar acesa para a coruja ficar aquecida? É perigoso deixar uma fogueira acesa, princesa Holly É verdade Não vá deitar se a fogueira acesa está E não vá deitar se uma cenoura na cabeça está Mas que bobo Ben, Holly, entrem na barraca e vão dormir Senhor gnomo, o senhor tem que ir para casa Mas a gente está se divertindo Acampamento de duendes não é uma diversão A hora de dormir é às seis horas, não no meio da noite Uh, eu conheço uma música sobre o meio da noite Vocês querem que eu cante? Não! Vou aceitar isso como um sim No meio da noite as estrelas vão brilhar Todo mundo agora Hora de dormir! Foi um prazer conhecê-lo, senhor gnomo Mas agora precisamos dormir um pouco Ah é, uma boa noite de sono é muito importante Pare, pare! Você quer que eu pare? Sim! E por favor, vai! Você quer que eu vá? Sim! Adeus! Durmam bem Nos vemos pela manhã O senhor gnomo é divertido Ele é bobo Sim, muito bobo Boa noite, pessoal Boa noite Oh, é o gnomo Ele voltou para comer nosso café da manhã Oh, uma topeira Não! Ele está comendo nossas roupas Xô! Xô! Saia daqui, topeira! Princesa Holly, conhece um feitiço mágico para espantar topeiras? Lamento, senhor duende Não conheço Puxa vida Pense, senhor duende O que espanta topeiras? Olá! Viva! É, topeiras não gostam de gnomos Eu não sei por quê Obrigado, senhor gnomo Por salvar nosso acampamento da topeira Não há de quê O que temos para o café? A topeira comeu toda a comida Puxa vida Bom dia Baba Plum Como foi a noite? Foi muito estranha O senhor gnomo apareceu e ele adora laranja E o senhor gnomo cantou uma canção engraçada chamada Rinky Dinky Doo E depois veio uma topeira e comeu nosso varal e toda a nossa comida E agora não temos o que comer no café É, achei que pudesse acontecer É por isso que eu trouxe a cesta mágica de piquenique Café da manhã para todos Olá! É, eu estou realmente faminto Ah, você ainda não comeu? Hoje não Puxa vida, está vazia Ela não está vazia Na verdade, ela é uma cesta mágica de piquenique Cesta mágica, por favor Café da manhã para todos Oba! Eu tive uma ideia Cesta mágica, por favor Vinte ovos fritos Muitas torradas Nove potes de geleia Quarenta salsichas E noventa panquecas Viva! Viva! Que café da manhã maravilhoso Obrigada, senhor gnomo Café da manhã é uma das coisas que os gnomos entendem bem Hum, que delícia Quase me esqueci de minha dieta balanceada Eu não posso comer tudo isso sem também comer uma laranja A aventura de hoje começa no pequeno castelo O Pica-Pau Você precisa tricotar Eu gosto de tricotar É o meu hobby Por que ele tem que ser tão barulhento? Alguém está mal-humorado Não é mal-humor É tédio Talvez você precise de um hobby Tipo colecionar selos O que é colecionar selos? Você coleciona selos e os guarda em um livro Por que alguém iria querer fazer isso? Que tal avistar os trens? Você observa os trens e anota os números deles num livro Ninguém vai querer fazer isso Ou pode avistar aves Não diga nada Eu olho as aves e anoto em um livro É, mais ou menos isso Eu amo aves Por favor, experimente, papai Ah, certo O que eu faço? Vai precisar de binóculo, um distintivo de observador e, é claro, um livro Bem-vindos ao mundo da observação de aves Procure as aves e depois registre neste livro Está bem, vou experimentar Ah, uma ave Que tipo de ave é essa, papai? É um pinta-roxo Sim, é mesmo E fui eu que a vistei Até que é divertido Ah, olha outra ave Como ela é, papai? Ah, ela tem um bico longo e pontudo Ah, é um pica-pau Uma ave muito especial Posso ver também, papai? Sim, Holly Oh, o pica-pau pousou na grande árvore dos duendes Quer suco de laranja? Sim, por favor, mãe Ah, rápido, saiam todos É um terremoto Vamos, corram Não é um terremoto Não É pior do que um terremoto É um pica-pau Ele está estragando a árvore Ele fez um buraco Ele entrou Não está na minha casa Ah, não está na minha casa Está empirrada Deixa, filho Vou tentar Acredito que achamos o pássaro Todos mantenham a calma E nada de pânico Todos pra fora Olá, Ben Oi, Holly Tem um pássaro na nossa árvore Sim, eu o vi primeiro É um pica-pau É isso mesmo Eu não sabia que Vossa Majestade se interessava por pássaros Ah, sim Sou observador de aves Meu distintivo Então, que bom que você apareceu Nós precisamos de toda ajuda que vier Leve-me até a ave Graças a Deus está aqui, Majestade O pica-pau está em nossa casa Está fazendo um ninho E logo haverá ovos E quando eclodirem, haverá filhotes de pica-pau pra todo lado E filhotes de pica-pau são extremamente raros de avistar Fantástico Quando eclodirem, eu posso voltar e registrá-los no meu livro Ele tem que sair agora, antes que bote os ovos Ele não pode sair Eu quero avistar os filhotes Esta árvore é para duendes, não para pica-paus Nenhuma criatura que faz ninho deve ser perturbada Essa é a lei Ah, é? Ah, agora é Por ordem real Ah, está escrito Então nós temos que obedecer Duendes não violam leis E somos duendes Esplêndido Então está resolvido Posso ficar aqui e observar o pica-pau com o Ben? Sim, Holly Eu tenho mais aves para avistar Pronto Tudo limpo e arrumado Ah, o que é isso? É só o piste, Baba Estou tentando atrair umas aves raras Não varra Tem certeza, Majestade Cuidado para não atrair um rato Olha, Holly Ovos Ah, estão quebrando Passarinhos Olá Eu sou o Ben E essa é a Holly Ah, eles são tão fofos Seriam mais fofos se não estivessem aqui Estão saindo Acho que estão tentando voar Mas eles não sabem voar Eu posso ensiná-los Fadas são boas em voar E como pode ver, eu sou uma fada Certo, certo, passarinhos Podem me imitar Voar é mamão com açúcar Ah, que pena Eles não estão me imitando A gente podia começar com algo mais simples Como você aprendeu a voar? Eu voo desde que eu era um bebezinho Não me lembro da minha primeira aula de voo Vamos começar batendo as asas Assim Eles estão imitando você Agora, mais rápido Agora, pulem Estão voando Legal, Ben Você os ensinou a voar Mesmo sendo alguém que não sabe voar Tchau, pássaros Lá vão eles Adeus, passarinhos Ah, não me diga que está com saudade Não É que entrou um cisco no meu olho Os ovos já eclodiram Eu quero registrá-los no meu livro Eles foram embora, papai Eu ensinei os filhotes a voar Filhotes de pica-pau São aparições raríssimas para um observador de aves Mas você perdeu Não é justo Agora eu não vou avistar nada de bom Alô? Ei, Tisto Tem um ninho muito estranho aqui no castelo Um ninho? Estou indo imediatamente Babá, onde está o ninho? Está no meio da cozinha É um... Não diga, Babá Eu quero ser o primeiro a avistar Puxa É um ninho bem grande Não pode ficar na cozinha Babá, minha lei diz que nenhuma criatura que faz ninho pode ser perturbada Mas é um... Calada, Babá Esse é o meu hobby Não o seu Eu vou identificar Ah, ele tem olhos redondos Olhos redondos? Hum, pode ser um melro de olhos redondos Aham, parece ser raro Ah, ele tem bigode Bigode? Ah, bom Pode ser o tordo de bigode E ele tem uma cauda longa e escamosa Calda escamosa? Essa ave é tão rara que nem eu sei qual é Eu descobri uma nova ave Ela se chamará Ave Rei Tisto Como Vossa Majestade queira Mas eu não quero esse roedor feio e fedido na minha cozinha Babá, isso não é jeito de falar da Ave Rei Tisto Temos que deixá-la botar seus ovos em paz Acho que ratos não botam ovos Ratos? Ah, um rato! Ah, você tem ratos! Livre-se dele! Sim, xô, xô! Saia já daqui, seu rato nojento! Não, Majestade Ave Rei Tisto deve ter permissão para ficar O quê? A sua lei diz que nenhum animal que faz ninho deve ser perturbado Eu disse isso? Sim, papai! Bem, ah, talvez a lei queira dizer, ah... Deixe-me ver esta lei Pode ver, porque está escrito Não há nada que possamos fazer a respeito Como rainha, eu declaro esta lei boba abolida Agora, tirem esse rato do meu castelo Ah, Babá Plan, você fala ratês Peça para ele sair, por favor Hum, como é que se diz queira sair? Ah, é... Saia da minha cozinha! Ah, Babá, você feriu os sentimentos do rato Acho que posso viver com isso Ah, por que tricotar tem que ser tão barulhento? Ah, ah, o quê? Papai, é incrível! Os bebês de capaude estão aqui Agora você pode registrá-los no seu livro Ah, sim! Maravilha! Francamente, querido Por que o seu hobby precisa ser tão barulhento? O que o seu hobby precisa ser tão barulhento?